Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos De Luca. Cuidado com as brasas. Não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Chico Xavier. Com muita sabedoria e delicadeza, Chico toca no tema de nossas inferioridades, das brasas interiores que servem de instrumento para a investida dos espíritos que não desejam a nossa felicidade. Ninguém pode nos fazer mal a não ser pelas portas do mal que controla em nós. Precisamos apagar as brasas íntimas a fim de que o fogo das influências negativas não se alastre em nosso caminho. A água apaga o incêndio. Jesus tem a fonte da água da nossa paz. Se estivermos irritados, usemos a água da paciência. Se nosso orgulho estiver ferido, usemos a água da humildade. Se o nosso coração estiver cheio de mágoas, usemos a água do perdão. Se a nossa mente estiver agitada, usemos a água da paz. Talvez estejamos cansados de sofrer, exaustos por tantas guerras e conflitos, sedentos por uma vida nova. Como no passado, Jesus continua junto ao poço na Samaria oferecendo-nos a água do seu evangelho. Aceitam copo? Essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.